A CIDADE NO BRASIL A curiosidade, ele deve ser um cara de sorte, né? Eu sou o cara de sorte. Otávio, você é a última pessoa que eu imaginei encontrar aqui nessa cidade. Eu digo a mesma coisa, Maurício. O que você está fazendo aqui? Eu vim ver a Regina. E você? Claro. Você veio ver a Laura. A Laura é uma amiguinha que a gente tem em comum, mas não é nada sério. É, eu conheço muito bem a Laura. Mesmo? E você não liga se o Otávio e a Laura... A Fabiola já está sabendo de tudo. Está sabendo que você e a Laura foram... Eu e a Laura não fomos nada. Você acreditou, Fabiola? Olha, eu vou te dar um conselho, hein? Não acredito em tudo que o Otávio diz, não. Ele em São Paulo era o maior garanhão. Maurício, chega! Você acha certo eu continuar enganando as mulheres em todo lugar que você passa, Otávio? Não, Otávio! Eu fiz uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo. Espera, Otávio! Deixa! Deixa, Fabiola! Eu preciso esfriar a cabeça. Coitado do Otávio. Coitado do Otávio. Coitado do Otávio. Obrigado.